Que teus olhos olhem para a frente, e tuas pupilas se dilatem para adiante. Esse é um ditado, um provérbio de Salomão, o maior sábio que já existiu. Ele é autor do livro de provérbios na Bíblia, e claro, tem outras pessoas ali que escreveram provérbios também, que estão naquele mesmo livro. E a gente começa a nossa aula de hoje pensando nisso aí, para a gente refletir sobre as lições de um carro. Eu sou o Marcos Barreto, este aqui é o meu sinal, sou o co-fundador do Instituto Libras Escrita, cujo sinal é este aqui, e é o autor do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, juntamente com minha esposa, Raquel Barreto, que é sua. Nessa aula de hoje a gente vai refletir então sobre as lições de um carro. Eu comecei a ficar presente para isso, através de um outro vídeo que eu assisti também no YouTube, de uma pessoa que eu sigo, e ele estava falando sobre algumas lições de um carro, e eu falei assim, poxa, isso tem tudo a ver com a Libras. E é o seguinte, quando a gente está aprendendo Libras, a gente é muito tentado a ficar comemorando todos os sinais que a gente aprende, né? E isso é muito bom. No entanto, um problema surge logo em seguida. A gente começa a comemorar tanto aquilo que a gente já aprendeu, que deixa de ficar aprendendo novas coisas. Ou seja, a gente fica olhando para trás. A gente começa a ficar só lembrando aquilo que a gente já sabe, e esquece que falta muita coisa para a gente aprender, né? Ah, mas falta muita coisa, ajuda eu a aprender? Não, também não ajuda. Você tem que só continuar em frente, continuar em frente, continuar em frente, seguindo sempre em frente. É o que acontece quando você está andando de carro. Você está ali no carro, e eu lembro que quando eu estava aprendendo direção, né? Eu já pilotava moto. Pilotar moto, alguns vão dizer que é muito diferente de carro, mas eu acredito em as semelhanças também. Mas quando você pilota moto, funciona assim. Você olha para frente, mas você olha para os retrovisores também, porque sempre tem alguém vindo atrás de você. Óbvio, né? O problema não é quem vem atrás, o problema é quem está do lado. Porque, no geral, os motoristas não respeitam o motociclista, ou motoqueiro, como alguns gostam de chamar. E se você não respeita o espaço do outro, ele tem que ficar olhando o trânsito dele, ou aquilo que está na frente dele, olhando para trás o tempo todo. Então, eu ficava assim. E eu cheguei para poder fazer autoescola, né? Fazer direção para tirar a categoria B, fazendo da mesma maneira. E eu estava lá no carro, olhando o tempo todo para os retrovisores. Eu olhava para cá, para cá, para cá o tempo todo. E aí, meu instrutor falou assim, cara, para aí, para. Aí, eu parei. Não, não é para você parar aqui, não, cara. Para. Eu falei, claro, eu sei que ele não vai parar aqui. Eu vou parar no acostamento, só diminuir. Aí, eu diminui a velocidade, parei no acostamento. Ele falou assim, cara, não tem como você dirigir. Não tem como você dirigir um carro, se você só fica olhando o retrovisor. Olha o tamanho do para-brisa que tem aqui na sua frente. Realmente, o para-brisa é enorme, né? E os retrovisores são pequenos. Isso aí trouxe uma metáfora, que é o que eu estou compartilhando com você aqui agora. Agora, você tem que viver pensando no que está à frente. Você desfruta do presente, ok? Lembra do passado, olhando os retrovisores da vida, mas continue em frente. Embora você deva comemorar a sua aprendizagem, você tem que continuar em frente. Você tem que continuar rumo àquilo que é o seu objetivo, rumo ao seu alvo. Alcançou aquele alvo, beleza, comemorou, festejou, talvez você fez literalmente uma festa, mas agora é a hora de ir em frente, agora é a hora de você continuar. Você tem que ir para o próximo passo, você tem que ir para o próximo nível. Por isso que sempre que você estabelecer uma meta, você tem que pensar, quando você está próximo de alcançá-la, estipule uma outra meta para que você possa ir adiante. Assim você vai, de caminhada em caminhada, de passo em passo, você vai sempre adiante. Se você ficar dirigindo um carro, só olhando para o retrovisor, você vai bater. Assim acontece com a vida também. Essa foi a nossa reflexão de hoje. Se você gostou, se de alguma forma ela contribuiu para você, deixe seu comentário aqui abaixo. É muito importante você deixar seu comentário. É provável que você talvez não esteja vendo o comentário de outras pessoas aqui ainda, ou esteja vendo poucos. É porque esses comentários passam primeiro por uma aprovação. Isso acontece de maneira muito simples. Eu preciso de ler esses comentários para poder responder eles. Se eu deixar o comentário aberto, o que vai acontecer é que as pessoas vão comentar muita coisa aqui e eu não vou ter o controle para poder responder as pessoas. E eu gosto de interagir com você aqui no canal, ok? Quando você envia alguma dúvida, também eu anoto isso para poder gravar outros vídeos aí, outros conteúdos. Como você tem visto aqui, eu tenho respondido sempre a pergunta das pessoas que têm me enviado aqui, ok? Compartilhe essa aula com seus amigos e também se inscreva aqui no canal para que você possa estar sempre atualizado aí. E claro, clique naquele sininho de notificações para você receber as notificações aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, enfim. Onde quer que seja que você está acessando esse vídeo aqui. Eu te vejo em nossa próxima aula. E aí 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 E aí